Música Salve o marcido, o rubro anil das avenidas Traz na torcida a mais garrida do Brasil Marcílio do ouro, do bronze, da prata E das pecatas, como a vitória Marcílio é força, é glória consagrada Da nossa Itajaí O Marcílio levanta a torcida Com o gol agradece a colhida E no alto a bandeira se agita Entrelaçadas avenidas O Marcílio levanta a torcida Com o gol agradece a colhida E no alto a bandeira se agita Entrelaçadas avenidas Salve o Marcílio do rubro anil das avenidas Traz na torcida a mais garrida do Brasil Marcílio do ouro, do bronze, da prata E das pecatas, como a vitória Marcílio é força, é glória consagrada Da nossa Itajaí O Marcílio levanta a torcida Com o gol agradece a colhida E no alto a bandeira se agita Unidade Александr E no alto a bandeira se agita And in between Amém 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 Obrigado.